Pode bucetinha criminosa que tá aqui na nossa roça É o barca na batida, neguinha e crederia Bota, 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 bota Desacredita não, tá louco no beat Tudo no sigilo com a piranha safada Rala na minha piroca com a chota molhada Filha da puta, agora viciou Vou machucar tua xereca, muito doidão de flor Eu ralo primeiro, você vem depois No sigilo é seu ser de hundi Nós vamos começar pela preliminar E passando a linguinha pra lá e pra cá Acende o balão que eu jogo, dá trabalho Fumaça no ar e chata no caralho Me machuca e me bota Pode bucetinha criminosa que tá aqui na nossa roça Bucetinha criminosa na piranha Pode bucetinha criminosa que tá aqui na nossa roça Bucetinha criminosa que tá aqui na nossa roça Me machuca e me bota, 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 bota Bode essa filha da puta viciada em piranha Me machuca e me bota, 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 moda, bota essa filha da puta Roça porcentinha venenosa na piranha dela Roça porcentinha venenosa na piranha dela Bique de jogador, roça porcentinha venenosa na piranha dela Bota, 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 nota, nota, nota Ronde a foda, essa filha da porra, viciada em pior Tudo no sigilo com a piranha safada Rala na minha piroca com a chota molhada Filha da puta, agora vicio Vou machucar tua xeca, muito doidão de flor Eu ralo primeiro, você vem depois, no sigilo é seu ser de um de nós dois Vamos começar pela preliminar, vem passando a linguinha pra lá e pra cá Acende o balão, que hoje eu vou dar trabalho, fumaça no ar e chata no caralho Me machuca e me bota, pode essa filha da puta viciada e virar Pode bucetinha cremenosa, quinta, quinta, roça, roça Bucetinha cremenosa, não vira a capela Pode bucetinha cremenosa, quinta, quinta, roça Bucetinha cremenosa, não pode ir pra guianha Me machuca e me bota, nota, nota, nota Pode bucetinha cremenosa, quinta, quinta, roça, roça Bucetinha cremenosa, quinta, quinta, roça Bucetinha cremenosa, não vira a capela Bota, 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 nota, nota Bode essa filha da puta viciada e virar